Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse assunto porque eu estou indignada, eu tô indignada porque a gente passa anos lutando pra humanidade, especificamente os homens, entenderem que não é não pra vir uma mulher dessa, que até ontem era símbolo de empoderamento feminino símbolo de desconstrução, né, pra dar uma dessa em rede nacional Ah, é pra acabar! Se tu não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu tô falando dessa treta que tá rolando do BBB, da Carol e cancelamento e manipuladora e aí agora tá rolando esse lance dela ter assediado fortemente um cara lá que se chama Arcrebiano, quem tá acompanhando sabe do que eu tô falando e aí ela protagonizou algumas cenas que vocês já devem ter visto aí pela internet tipo essa aqui que ela tá, parece que ela tá forçando um selinho no cara aí na festa tinha cena que ela tava passando a mão nele então tu imagina essa cena ao contrário a gente sabe que assédio não tem gênero, independente se é um homem assediando uma mulher a mulher é um homem, homem é um homem, mulher é um mulher então pegou muito pra ela, nós como mulheres não estamos conseguindo defendê-la já não queríamos precisar fazer isso porque a Carol tá se mostrando com uma índole meio duvidosa lá dentro, né tá bem estranho, Brasil não tá com ela, Brasil não engoliu o que ela tá falando eu não sou boa pra fazer fofoca como vocês bem sabem queria falar também sobre o lance do cérebro apaixonado dela, eu tenho um vídeo muito legal que fala sobre isso será que ela realmente tá vendo o que ela quer ver? porque às vezes a gente só enxerga o que a gente quer ver talvez ela realmente mais triste é isso quando ela sair, ela vai ver as imagens e ela vai pensar eu estava cega de paixão porque a gente fica cego de paixão de achar que a pessoa tá te querendo de achar que a pessoa tá ali do teu lado porque gosta de ti e às vezes não é pode ser por conveniência, pode ser por interesse a gente não sabe o que tá passando na cabeça dele mas ela é uma mulher que é símbolo de respeito aqui fora era, né? era, com certeza era, não é mais mas na cabeça dele é então ela tá impondo isso pra ele como que tá passando isso pela cabeça dele? o que que tá passando pela cabeça dela? ela acha que não passa pela cabeça dele dizer não? sabe? o não não precisa ser verbal quando eu falo de indícios de interesse aqui no canal eu falo muito sobre isso acima de tudo tem o lance do olhar, cara de tu perceber, de tu ter a percepção que a mulher, que o cara não quer indícios posturais, sabe? isso entrega e a clássica que bombou na internet tu entrou rapidinho no Twitter hoje tu deve ter visto que no final até ele faz um olhar vago e perdido pra fora tá nitidamente claro na expressão dele que ele não tava querendo tem essa hora também que ele meio que afasta ela com a mão e a gente acaba sempre tendo a infeliz oportunidade de defender mais mulheres nesse tipo de situação porque a esmagadora maioria de pessoas que sofrem assédio são mulheres mas não diz respeito a isso, né? não diz respeito a isso diz respeito a respeito e assim, usando um exemplo desse lance do BBB aí que na minha opinião é uma capsulazinha que resume muito o que se passa na nossa sociedade não é à toa que as edições tem temas e curiosamente sempre muito atuais, né? sempre refletindo muito esse lance do cancelamento também tá super em alta não sei se vocês estão acompanhando ainda bem, né? chega o lance não é igualdade? o lance é igualdade todas as pessoas de bem buscam isso todas as mulheres quando falam de feminismo feminismo de verdade é buscar igualdade não é querer pisotear não é querer machucar ninguém nunca e a ideia não é chutar cachorro morto porque o que a Carol tá fazendo lá dentro é triste sabe? é triste não é pra dar risada não é pra pra botar todo mundo no mesmo saco ah, viu? mulher é assim mesmo é tudo raivosa não sabe o que tá falando isso é muito triste porque desqualifica a fala de muitas de nós, né? mas a grande questão que eu queria falar aqui pra vocês é que eu tô vendo muita gente batendo essa tecla do assédio do assédio mas não foi só assédio não foi só assédio foi machismo também muito machismo da parte dela isso serve pra provar pra nós mulheres e pra vocês homens eu sei que tem muitos homens aqui que me assistem como o machismo não é ruim só pra gente como ele pesa pra vocês como ele pesa nas costas de vocês quando eu vi essas imagens dela assediando ele claramente eu só fiquei pensando e se o cara for gay? ou então se ele simplesmente não tivesse a fim? é um direito humano de não querer fazer as coisas de não sentir interesse não sei se vocês sabem quem é a Rafa Brits ela tem uma frase que ela sempre fala que é a seguinte não sei se é dela a frase toda ofensa é uma confissão e esses dias a Carol tava numa discussão com a Juliette e ela falava assim o amor de Deus se você achou que você tinha alguma coisa com esse cara você tá sendo obsessiva invasiva porque você não tá vendo que ele tá o tempo inteiro nem aí pra você isso não tem problema nenhum vocês não vibram na mesma frequência ou seja ela vem com uma teoria estudada tão ridícula que ela não consegue aplicar na prática no simples ali e aí ainda falando do machismo vou fazer um gancho que ontem nessa mesma festa rolou o primeiro beijo entre o Fiuk e a Thaís que são dois participantes lá né e foi mais um episódio escraxado de machismo de novo em rede nacional homens, meninos eu sei que vocês que me acompanham aqui devem sentir isso também eu sei que dói pra vocês também a gente como mulher a gente reconhece a cena foi o seguinte o Fiuk tava ali e tal todo mundo sabia que ele queria ficar com a menina inclusive a menina e ela queria ficar com ele gente eu juro acho que eles ficaram uma hora num rolinho de chegava muito perto ela chegava e aí ela não ia e saía e ele falava com os amigos dele e ela falava com as amigas dela tava muito quinta série quem me segue no Twitter até viu eu twittei alguma coisa desse tipo e aí depois eu fiquei refletindo sabe sobre isso gente é muito machismo eu tô sendo muito machista falando esse tipo de coisa chamando o Fiuk de quinta série porque o que que tornou aquele ambiente quinta série porque o cara parecia que ele não era adulto porque ele não era homem o suficiente e viriu pra chegar na menina entendeu eu sei que particularmente eu também achava que a menina poderia ter tomado atitude e tal mas a piada nacional era o que? era o Fiuk então respinga pra tudo cotelado essa merda desse machismo respinga pra todo mundo a gente tem que lembrar que a causa maior é sempre o respeito independente de qualquer coisa queria muito saber a opinião de vocês em relação a tudo isso queria muito que vocês debatessem entre vocês comigo também aqui nos comentários então deixa aqui teu comentário tá bom? quem sabe eu volte pra conversar mais um pouco com vocês sobre esses assuntos atuais assim né eu não tenho o costume de fazer isso aqui no canal mas se vocês gostarem não esquece de deixar um like mandar pra alguém e deixar um comentário beleza? um beijo tchau tchau tchau